Mais uma receita especial de Natal pra vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês, gente, uma receita de salada. Por quê? Porque eu acho que toda ceia de Natal, todo almoço de Natal tem uma saladinha, né? E sempre fica aquela coisa assim, um monte de folha, rala uma cenoura, bota um tomate e dificilmente as pessoas dão aquela incrementada pra fazer uma salada especial, já que é uma data tão especial. Então eu vou compartilhar com vocês essa salada que eu fui mudando aos poucos conforme coisas que eu ia experimentando, inspirações que eu ia tendo em alguns restaurantes que eu visito. E a gente vai fazer uma salada com folhas, vamos a maçã, vamos a gorgonzola, romã, presunto de parma, nozes e tem um pulo do gato aí com a maçã que eu vou ensinar pra vocês. Como a gente precisa da parma, né, crocante, a gente quer que o presunto de parma fique crocante na nossa salada, eu vou levar ele ao forno e aí eu tenho aqui já uma travessa, vou colocar o presunto, a parma, essa aqui tá bem fininha, mas se você, quando for comprar, tiver mais grossinha, não tem problema nenhum. O ideal é você botar ela separada aqui no tabuleiro, vocês vão ver. E é isso. Forno, 180 graus e fica de ouro. Pras maçãs eu tenho aqui maçã verde e maçã fougie, e aí você pode usar só uma ou só outra, misturar, tanto faz. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar a maçã, cortar ela, pode cortar em cubos, pode fazer ela boleada, pode fazer em tirinhas, pode fazer em meia lua, como você quiser. A gente vai cozinhar essa maçã em água, que já tá ali fervendo. É opcional também você deixar com ou sem casca. Eu vou cortar ela assim, ó, numa espessura. Que eu acho que cozida, ela não perde tanta textura, sabe? Vou mostrar pra vocês de pertinho. Ó, gente, tá mais ou menos assim, nessa espessura. Pode ser com a faca mesmo, não precisa usar um mandolim não, ó, você consegue fazer. Aí vou colocar na água pra ferver, vou botar essas aqui e vou mostrar pra vocês uma outra forma. E aí a outra opção seria assim, ó, você corta ela em tira, assim como eu fiz meia lua, e faz tirinhas assim. Também seria uma opção. Aliás, você pode até botar umas sem estar cozida, em tirinhas. Aí vai depender do contraste que você quer dar pra sua salada, né, da textura e tudo mais. Mas, muitas possibilidades. Já desliguei a água da minha maçã. Não precisa ficar muito tempo cozinhando, tá, gente? Quando ela mudar um pouquinho de cor, você já pode tirar. Vou só escorrer. E aí, o que vocês vão fazer? Eu tenho aqui, nesse recipiente, um suco de limão, açúcar, uma pitada de sal e gelo. Então, vou colocar toda essa maçã nessa misturinha. E vou deixar ela aqui um pouco, pegando um gostinho e reduzindo a temperatura, né, que ela tava bem quente. Deixa ela aqui de canto. E aí, gente, praticamente agora o que a gente tem que fazer é montar a nossa salada. Eu não vou ensinar pra vocês nenhum molho especial, porque eu acho que nessa salada já tem tanto sabor que, basicamente, um pouco de sal, pimenta do reino, um azeite, talvez um balsâmico, que se você colocar do lado da sua salada, na mesa, pras pessoas se servirem, eu acho que é já uma ótima opção e é o suficiente. Vamos ver se a parma já tá crocante. Como agora já é a hora de começar a montar a salada, eu vou transferir minhas folhas pra essa outra travessa. Pra ficar mais bonito pra vocês. A parma, gente, já tirei do forno o presunto de parma, né? E olha só como ele fica crocante. É assim que ele fica, ó. Vou deixar ele aqui, que a gente não precisa nem cortar ele com faca nem nada. Com a mão mesmo a gente já vai conseguir depois uma textura legal. E aí, vou começar com as maçãs. Vou pegar elas aqui em meia lua. Aparentemente, gente, é uma salada simples, mas é que a combinação de sabores, ela é deliciosa. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês pra dar uma mudada naquele basicão, né? Da ceia. Acho que vocês vão curtir essa. Sempre que eu faço é um sucesso. E assim, eu acho que você pode caprichar na montagem. Outra opção também, que é essa coisa do molho. Eu acho que o molho, você nunca deve botar ele na salada antes das pessoas se servirem. Você pode deixar ele do lado pra pessoa pegar. Porque senão as folhas murcham, a salada não fica legal, ela perde a textura. Dá uma dica simples, mas que funciona. Vou botar mais um pouquinho aqui. Vai ficar uma apresentação legal. Aqui eu tenho folhas variadas. Bom, agora eu vou colocar a parma. Olha isso, gente. Você pode botar ele mais quebradinho também, não tem problema. Mais miudinho. Meio esfarelado também fica legal. O legal é que como ele é bem salgado, né? Ele vai dar um contraste com a acidez aqui da maçã. A gente deu uma neutralizada mais ainda, né? Existe. E aí tem o salgado também do gorgonzola. Mas a gente não vai exagerar no gorgonzola. Inclusive eu já soltei ele assim, tudo com a ponta do dedo, sabe? Vai esmigalhando ele assim. E aí a gente joga aqui em cima como se fosse uma farofa, né? Temos ainda romã. Uma salada bem natalina. Romã, né, gente? A gente só gasta dinheiro pra comprar romã no Natal mesmo. E temos também nozes. O que eu vou fazer com as nozes? Eu vou dar só uma quebrada aqui com a mão mesmo, ó. E vou espalhar ela aqui também na nossa salada. E basicamente é isso, gente. Uma salada saborosa, deliciosa, diferente, que vai mudar a sua ceia de Natal. Salada pronta, temperinho simples, azeite, sal e pimenta do reino. Vamos experimentar. Olha, essa combinação realmente é pra você surpreender. E até quem não gosta muito de salada vai comer e vai falar Nossa, boa essa salada. É sério, gente. Pode confiar. A maçã fica incrível. E o legal é que é uma salada que você pode comer o ano inteiro e pode fazer também uma série de adaptações, né? Por exemplo, se você não tiver nozes, você pode botar uma castanha de caju, uma castanha do Pará, um avelã, um... O que você tiver? Um amendoim. Se não tiver maçã, pode ser uma pera. Ou se você quiser, ao invés da gorgonzola, colocar um queijo de cabra. Enfim, gente. Sejam criativos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, um comentário. Beijinho pra mim aqui embaixo. Ative a notificação pros próximos vídeos. Manda sugestões. E é isso. A gente se vê no próximo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri